Ótica Piracicaba desde 1969, trazendo inovação e qualidade em lentes e amações e óculos do receituário de sol. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos óculos para as crianças. Afinal, pesquisas apontam, André, que desde pequeno isso pode comprometer o desempenho escolar, não é mesmo? Os problemas com a visão. Isso mesmo. Hoje a gente estava conversando sobre a utilização do celular, tablets, entre outros aparelhos, que infelizmente a radiação emitida pode resultar até no surgimento de uma graduação, utilização de óculos, né? Os pais têm que ficar atentos sobre isso, que às vezes pensam, nossa, meu filho não está tendo um ótimo desempenho, o que será que está acontecendo? E às vezes não sabe o motivo, não é mesmo? Exatamente. E a visão. Está bem dificultoso, está tendo dificuldade para estar enxergando na lousa, acompanhar, então tudo isso tem que ficar atento, né, Ellen? Que legal. Vocês trabalham com as marcas Ray-Ban, Auckland, e assim, que tipos de lentes são ideais para esses casos, André? Então, por questão de segurança, nós indicamos materiais resistentes a quebras. Então tem filtro ultravioleta que serve para o sol, ele é altamente resistente a quebra e são materiais leves e finos. Então é policarbonato, tem o Trivex, entre outros aí que dão essa resistência. E a criançada gosta de cores bem assim, coloridas, vibrantes também, olha só. É, alegres. Você vê que a própria linha da Nike também. Da Lilica também, né? Lilica, Ripilica, Tigo, a Oakley que você comentou também, são lindíssimas peças. E são, a maioria que a gente apresentou hoje aqui, são sistemas de acetato que apoia muito bem no septo nasal da garotada que está em formação. Então hoje acabou aquela época, nossa, uso com plaquetinhas, fica incomodando, marca, não. Esse daqui realmente... Não pesa no rosto. Não, não pesa e tem a base de apoio no septo nasal ideal para cada garotada, para cada criança. Tudo isso é feito uma análise para os nossos técnicos que na hora da venda tem esse atendimento, essa prestação de serviço e essa observação que é muito importante. E bacana que eles podem ficar bem estilosos e modernos, né? Nossa, essa que é a ideia, né, Helen? Com certeza. Usa realmente com prazer o óculos e não tipo, não, tem que usar óculos por obrigação. Realmente é um acessório de moda, né? Até para a garotada, o público-team. Excelente. André, endereço e telefone? Na rua Governador, Pedro Toledo, número 1518, telefone 3437-7373. Lembrando que estamos nas redes sociais em nossa página no Facebook e também no canal no YouTube Shop Miss Perascaba.